E para falar sobre esse assunto, né, mulheres na política e na gestão pública, nós convidamos a cientista política, a Rejane Pessoa, que está aqui no estúdio. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite. A gente estava, eu estava vendo alguns números, né, da participação feminina na política no Brasil e é muito desconcertante porque mesmo em comparação com países da América Latina, países muito mais atrasados, mais pobres, o Brasil tem menos participação do que todos os outros, exceto o Haiti e o Paraguai. Por que nós somos assim, Senhora? O Brasil é incrível, né, que o Brasil é esse país, vários Brasis, né, que a gente costuma dizer. Infelizmente, o Brasil traz uma cultura arraigada na sua constituição política de que a mulher foi feita para o privado e não para o público. Infelizmente, tem isso no Brasil. Então, é uma questão meio que cultural, né, foi paulatinamente as mulheres estão conseguindo, as mulheres estão conseguindo ocupar espaços de poder na política, em cargos... Judiciário, legislativo. Isso. Em todas as instâncias do poder, a mulher lentamente está tendo essa ascensão. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem que reconhecer que ainda está muito aquém de outros países, menores do que o Brasil, inclusive. No ranking geral, o Brasil está na posição 140. 140? Ainda nesse sentido que o Magno falou, vi uma estatística que o Brasil tem menos representantes no parlamento do que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que as mulheres tiveram autorização para dirigir há pouquíssimo tempo. É um país reconhecidamente que os direitos femininos estão muito atrasados em relação ao mundo inteiro. Mas, mesmo assim, eles têm mais mulheres na política do que o Brasil. Tem, tem. As mulheres, as mulheres de Burgos, tem mulheres de Burgos no parlamento muito mais do que no Brasil. O Brasil traz essa cultura que mulher, como eu disse anteriormente, a mulher fica no privado, cuida da família, cuida das questões de casa, leva o menino à escola, busca na escola. A própria mulher também acabou que absorveu essa cultura, né? Não, eu vou cuidar do meu marido enquanto ele vai para a instância política. Então, tipo, eu sou do privado e ele é do público. E isso, a gente sabe que a cultura, ela não muda de um dia para a noite, nem por decreto, né? São gerações. É, a partir de amanhã, eu serei candidato, eu serei deputada, serei vereadora, não muda. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer minucioso, dia após dia, para poder conseguir esses fatos. Essas cotas, né? Essas ações afirmativas, né? Por exemplo, cada partido tem que ter 30% de candidatas mulheres, né? Que, aliás, é uma regra burlada toda hora. São candidaturas fictícias, né? É, candidaturas fictícias. Só para cumprir a cota. É, para cumprir a cota. Mas ajudam mesmo assim? Ajudam? Sim, toda, como se diz a expressão, né? Toda ajuda é bem-vinda, é um pouquinho. Ajuda no sentido de que, na verdade, a cota é de gênero, né? A gente tem o hábito de dizer que a cota é para a mulher, mas, na verdade, ela é de gênero. Se fosse ao contrário, se tivesse mais mulheres e menos homens, também a cota valeria para eles, 30% homens. 30% de gênero, né? O nosso caso aqui, acaba que a gente usa essa expressão para mulheres, que a mulher está sempre a minoria. Tradicionalmente é a minoria. Mas, tradicionalmente, a mulher é a minoria. Mas é uma cota de gênero. Se fosse o inverso, mais mulheres e menos homens, seria a cota de 30% para os homens. O importante é que tenha a representatividade de 30%. Ajuda no sentido de que você tem que abrir o espaço, né? Só o fato de, tipo, não tem... Quando não tinha cota, a mulher não era nem pensada para entrar. Agora, entra aquela questão da candidatura laranja, aquela candidatura fictícia, né? Que a gente acaba chamando de laranja no linguajar comum. Mas, quando abre esse espaço de 30%, torna obrigatório, então, torna obrigatório a mulher estar lá. Já instiga a mulher a participar, ainda que meio que de forma tímida, mas já instiga tanto o partido quanto a própria mulher a pensar em ocupar um espaço. A mulher ocupa um espaço interessante em outras áreas de atividade humana, né? Tem muita mulher no jornalismo, né? Mais mulheres médicas, no judiciário, na medicina, no magistério, né? No judiciário, menos nos cargos de segundo grau, que ainda são minoria em relação aos homens. Em primeiro grau, sim. Ah, tá. E, mas na política, não, né? A política está abaixo dessas áreas, né? Tá, é aquilo... Ela não interessa também? Tem isso? Tem um pouco. É um pouco de cada coisa. Tem a desmotivação política, que, às vezes, a mulher, ela sofre na questão... Hoje, tem muita violência de gênero, né, na política. Então, às vezes, acaba que é um pouco desmotivador. Porque aí, a mulher, ela quer ir. Já é difícil de ir naturalmente num caminho comum. Aí, de repente, você chega lá, tem tantos empecilhos, porque aí acaba que coloca... Não, tá aqui pra cumprir os 30% só, mas nós não vamos te dar espaço. Não dá dinheiro. Não tem. Não tem a estrutura financeira, não. Aí, você divide lá o fundo partidário, a mulher não vai receber nada. Então, tipo assim, então é desmotivador. Aí, tem uma outra questão também social, que a mulher... Acaba que ela tá ocupando cargos... Hoje, ela ocupa muitos cargos, mas ela tá naquele cargo de cuidado. Se você observar, por exemplo, a secretária de assistência social é sempre a mulher. Secretaria da mulher. É, secretaria da mulher. Assim, a mulher tá sempre ocupando, tipo assim... Ainda que ela saiu de dentro da casa dela, cuidando dos filhos, do esposo, aí ela foi pra instância pública, também na mesma função de cuidar. Assistente social, secretária da mulher... Doutora, se eu queria só citar um exemplo, porque as mulheres já se representam mais da metade do eleitorado aqui em Goiânia e no Brasil inteiro. Eu tenho uma amiga que tem um projeto que chama Leia Mulheres, que ela influencia mulheres a ler escritoras mulheres. Talvez na hora de criar algo do tipo, né, mulher, vota em mulher, criar isso muito mais cultural do que impor uma regra de cota, algo do tipo? A gente precisa das duas coisas. Nós precisamos dessa questão cultural, que ela é importantíssima, como eu disse anterior, ela não... a questão cultural não se muda de um dia pra outro, mas a gente precisa também da legislação, dessa questão jurídica, porque também se não tiver, aí não adianta a mulher mudar, ela querer ir e ela não encontrar o espaço. Então, as duas coisas se complementam, porque a partir do momento que você tem um espaço garantido, de 30%, por exemplo, tem um espaço garantido e muda a concepção de que eu quero ir, aí são duas coisas se complementando. Muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu gostaria que tivesse mais mulheres mesmo. Eu até cito que se tivesse uma mulher na Rússia e outra na Ucrânia, não tinha guerra. Obrigado pela participação.